E a Polícia Civil investiga sobre o corpo de um homem encontrado às margens do rio Pardo, isso em Bandeira do Sul. A Graziele Raposo continua ao vivo com a gente e tem mais informações. Grazie, esse corpo ainda não foi identificado, é isso? Pois é, Rafael. Esse corpo foi encontrado por um pescador que estava ali no rio Pardo no dia 31 de janeiro. Segundo as informações da Polícia Civil, este pescador notou que tinha alguma coisa errada. Ele sentiu um mau cheiro, chegou mais perto e percebeu que tinha um corpo enterrado. Foi quando ele chamou a polícia. Só que desde então, a Polícia Civil continua trabalhando neste caso porque até hoje o corpo não foi identificado. Segundo as informações da Polícia Civil, o corpo é de um homem de aproximadamente 40 anos. Ele tem 1,70m e ele estava usando uma bermuda vermelha com listras e também uma camiseta amarela com azul que, segundo a polícia, parece ser de uma distribuidora de gás. A Polícia Civil informou também que o corpo estava em avançado estado de decomposição, estava com muitos sinais de agressão e sem o órgão genital. A Polícia Civil pede a ajuda de todos os moradores de Bandeira do Sul e arredores caso algum parente tenha desaparecido nos últimos dias que entre em contato com a polícia pelo 181 para que a polícia então resolva este caso porque até hoje o corpo não foi identificado. Rafael? Meu Deus, Grazi. Obrigado. Boa noite para você. Olha que história, hein? Então, fico alerta aí para quem tem familiar que está desaparecido na região de Bandeira do Sul, no sul de Minas, procurar a polícia aí que pode ser um familiar seu que às vezes você está procurando a tanto. Então, fico alerta aí.